Boa noite aqui pessoal, quem fala é o Max. Antes de começar o novo vídeo, eu quero agradecer a todos que estão acompanhando o canal no YouTube, no Facebook e pelo WhatsApp também. A continuação dos vídeos das rodas, agora eu vou apresentar a Shimano MT55, que vocês estão vendo aqui junto comigo. A MT55 basicamente é uma ótima evolução para quem está buscando uma roda legal, com custo, benefício e ainda excelente eficiência. Esse caso aqui, comparado a MT15, que eu acabei de apresentar no vídeo anterior, ela possui um sistema de raios entrefilados, vocês podem visualizar aqui. O número de raios é menor em relação a MT15, vai para 24 raios em cada roda. Peso total do par é de 2,1 kg, peso ciclista de até 120 kg também. O freehub dela já vai até 11 kg, então se por acaso quiser montar 11 velocidades, é possível, porque o freehub já aceita. Essa roda em especial, ela não aceita suporte tubeless. Ela vai com a fita pronta para utilização, mas ela não suporta a conversão tubeless, o aro não foi projetado para isso. Ela tem duas cores, a branca e a preta, no momento eu tenho apenas a branca disponível, tenho pares à disposição para quem desejar. Dúvidas ou maiores informações estão à disposição para vocês. Garantia do produto de um ano, que ela vai utilização de o aro shimano, os raios da shimano, cubo shimano, montada por um japonês. Então, para quem deseja uma roda legal, está aqui à disposição. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.